E aí pessoal, beleza? Estamos de volta, mais uma semana aí, né? Mais três vídeos, hein? Vamos lá! Semana não pode parar, mas eu queria deixar aqui mais um recado. Essa semana passada, como vocês sabem, eu estava em São Paulo a trabalho, então eu não fiz lives, tá? Então foi difícil ter algum conteúdo para fazer vídeo essa semana, porque não teve vitória, não teve clipe, não teve nada, né? Então foi um pouco difícil. Essa semana agora vão ter lives todos os dias, tá? Segunda a sexta e sábado. Porém, na próxima semana eu vou viajar a trabalho novamente, tá? Eu viajo dia 8 e volto dia 12. Então, será mais uma semana aí sem live. Então, essa introdução aqui é só para pedir mais uma vez uma ajuda de vocês, para clipar bastante as lives aí. Esses clips que vocês vão ver hoje são de uma live, são da live que eu fiz. Mas, assim que eu voltei, eu estava tentando configurar o PC Stream, né? Para quem não sabe, assim que eu voltei de São Paulo, eu comprei lá com o Seraus algumas peças que faltavam para montar o PC Stream. Então, agora eu estou com o PC Stream, estou montando ele aos poucos. Vou melhorar alguma coisa, depois vou colocar mais memória. Devo colocar um watercooler porque esquenta pra caramba. Mas, enfim, eu comprei com o Seraus e tudo, montei ele, cheguei em casa, nem descansei. Já fui montar o computador. É o nerd, né? Então, montei o computador. Eu não ia fazer live, mas aí a Amanda estava cansada e tudo. E ela falou, pode continuar mexendo aí, eu vou dormir. Eu não... Não deu para ficar com ela, entendeu? Aí, com o aval da Amanda, eu vim fazer live. Então, esses clipes que vocês vão ver, são todos dessa live. Para vocês verem como é importante ter esses clipes, né? Porque eles geram conteúdo para o canal. Então, eu espero que vocês me ajudem aí, continuem clipando. O Jack agora, ele vai começar a me ajudar. Ele se ofereceu para me ajudar, porque ele quer treinar, edição, essas coisas. E, infelizmente, eu não posso pagar ele, né? Mas, como ele se ofereceu e quer ajudar, e quer também ganhar uma experiência em fazer isso, ele vai me ajudar com esses vídeos, tá bom? Ele está criando... Ele já criou até... Esse vídeo vai ter uma transição aí, que foi criada pelo Jack. Ele está treinando, ele está se esforçando. Então, vou deixar as redes sociais do Jack aí também, para quem não conhecer. Segue ele lá. Jack é um cara trombadinho de... Trombadinho com um cara de playboy. É. Mas, é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo aí. Esse vídeo é curto novamente, tá? Essa introdução aqui, ela tem que ter um tempo suficiente para... A gente ter oito minutos de vídeo, que eu não conseguir colocar a D no vídeo, tá? Sendo honesto para vocês. Então, é isso. Beleza? Espero que vocês gostem aí. Fiquem com o vídeo. E não esquece de deixar o like antes de ver os clipes. E se inscreve no canal se você não é inscrito, beleza? O endereço da live vai aparecer a todo momento aí para vocês. Fiquem com o vídeo. Fui. Derrubei um. Nossa, parece que derrubar. Dei um tiro nem, mas não consegui finalizar. Firmaram minha barra. Tão de dinheiro vai melhorando, né, velho? Pode. Tivesse algum amigo meu que tivesse um mil e cinquenta TI. Entender, velho? Tinha um amigo meu com um amigo. Eu não sou teu amigo, senão eu vendia a minha. Nó! É, eu vou entrar lá atrás. Acuda esse carro. Valeu, Garyzito. Obrigado pelo follow. Ah, tem um tiro lá. Indo pra ver com a... Vai dar. Quebrei o colete. Caraca, eu acertei o tiro. Errubei um. Tem colete nesse mercado. É, então. Errubei. Finalizar, mas não... Vamos querer ir naquela loja ali na frente. Clipa pra mim, por favor. Vamos nessa aí quando tá aberto pra... Comprar quase esses três. Isso, não é, velho? Descer lá você morre. Aí. Eu vou voltar a usar meu canhão, minha bazuca lá. Tem dark. Forma de sniper. Ô, Goldy, você pegou placa pra não passar? Derrubei o olhinho em cima do helicóptero. Eita, velho. O Ceraus me deu a placa de vídeo. E o PC tá redondinho. Eu tenho só um HD de 120GB. Fazer um SSDzinho, né? Tá bomzinho, velho. Pra PC estressar, tá bom, velho. Meu gabinete aqui, retangular. Tem direito. Ah, vou lá. Não tenho como atirar, não, rapazinho. Tenho 30 balas de faca e um sonho. Pegou um idiota ali, velho. É, só sabe atirar nos outros quando os outros não estão vendo você, né? Ah, não grita, não. Por que você gritou? Eu tô indo. Tchau. Ah, ele atirou em mim não sei de onde. Não consegui matar, não. Tem um cara lá na loja. Acuí o amigo. Você matou o amigo? Não. Onde que ele tá? Ele tá no bombeiro. Cuidado que o cara que tava aqui nessa casa pulou. Que pulou, menino? Pulou pro lobby, né? O amigo dele também. Ah, você? Você quem pulou a janela? Enfim, eu matei os dois. Feita a minha história aí, velho. Porra. E clipa aí pra mim também. Nossa, eu tô ligado que eu só fiz isso pra eu poder editar, né? Meu Deus, me tira do gulag já. É o cara lá na loja pra todo mundo. Ah, porra. Vai lá isso aí. Vai lutar sozinho. Ele não morreu? Qual mais? Nor clipa, amigo. Nor clipa. Nor. É isso aí. Isso aí você pode... Caixa de armamento aliada a caminho. Caixa de armamento aliada a caminho 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 aliada a caminho